Música Para envolver o público desde a organização, os responsáveis pela próxima parada gay em Brasília vão receber depoimentos de pessoas que já sofreram algum tipo de constrangimento por causa da orientação sexual. Michel, explica pra gente como as pessoas podem fazer para participar. Então as pessoas podem enviar um e-mail para brasiliaorgulha.com até o dia 30. Lembrando que para participar as pessoas devem estar cursando algum curso de graduação ou podem estar já formadas. Lembrando que é muito bem-vindo a participação de pessoas com formação ou estudando ciências sociais, psicologia, serviços sociais que são áreas mais afins para a realização da pesquisa e essa pesquisa funcionará para que a gente crie alguns dados estatísticos e qualitativos sobre a violência homofóbica e a gente conseguir registrar com dados reais e concretos a violência homofóbica no Distrito Federal. Então lembrando que para participar os e-mails devem ser enviados até o dia 30 de maio para brasiliaorgulho.com Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.